O SBT Brasil vai agora pegar carona em um ônibus que parte daqui a pouco com uma peça de teatro a bordo. Vamos ao vivo ao terminal de ônibus Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo, onde está o repórter Juarez Ferreira. Boa noite, Juarez. Que história é essa desse ônibus? Boa noite, Gamberino. Boa noite, Carol. Pois é, o ônibus sai aqui às 8 da noite, está atrasado por conta da gente, né? O público chegou aqui por volta das 5 da tarde, tem que chegar cedo para pegar aqui carona neste ônibus. Vamos entrar, contar um pouco da história para as pessoas que estão em casa. Esse aqui é um ônibus que representa a casa de três irmãs que vieram lá da Bahia. A mais nova vai se casar com o noivo José, está aqui o noivo José, porém, numa volta lá para a cidade, acaba conhecendo uma outra pessoa, né? Perdeu a noiva, né? Isso, perdeu. Está doido essa mulher. Perdeu. Perdeu. O pessoal está aqui, o público já está aqui, está gostando, aqui é diferente, né? Ótimo, muito bom essa cultura para o povo, né? E a gente está passando um tempo bem alegre aqui com esse pessoal. Legal, interessante, é que a irmã do meio fica feliz, sabe por quê? Porque está de olho no noivo. E aí, a irmã mais velha, sabendo disso, acaba fazendo uma reza brava aqui. Ah, mas se é quebrante, eu espanto. Se é mau eado, vai para cima do teado. Vai para o fundo do mar e vai para o fundo do rio. Olha só, o pessoal está se divertindo aqui, o ônibus não fica parado não, circula pelas ruas centrais aqui de São Paulo, mas também para em alguns pontos. Vamos conversar aqui com o diretor. Como é que é? Vai parando também? Sim, o espetáculo acontece dentro do ônibus, em movimento, mas em alguns momentos há uma interação com o público externo. Isso é uma surpresa e vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. Pois é, a entrada é de graça aqui, Gamberini, e mais de 10 mil pessoas já viram essa peça. Gamberini.